No recato do atelier em Fontanelas, na Serra de Sintra, o escultor desafia-se e desafia o seu recurso endógeno favorito, a madeira. Ou será a pedra o recurso endógeno favorito? O certo é que o atelier é dominado pelas madeiras e esta série de obras que vemos nesta sala fazem parte de um conjunto de trabalhos intitulados Sete Livros à Procura de uma Árvore. A poesia, lá está, que enunciava o nome aqui desta exposição. Estes livros que procuram uma árvore, e nós não vemos os livros, mas vemos a essência da literatura. Vemos formas conjuntas, aglomerados, pelípticos, escultóricos, que nos procuram contar uma história, que fazem uma espécie de enunciação ou de Santíssima Trindade, se quisermos. Mais uma vez, o alfabeto escultórico percorre a sala num conjunto de desenhos que agora mostramos e que há muito mereciam ser devidamente vistos. Estas obras estiveram já expostas em vários contextos e, nomeadamente, fizeram parte de uma exposição que a Zette Gallery apresentou em 2019. Dessa exposição também fazia parte Habitat. Habitat é uma experiência de aproximação do artista à multimédia. Interessa dizer que ele fez a sua formação, o seu mestrado na Faculdade de Belas Artes no Porto, onde depois também veio a ser docente. Esse é também um dos motivos pelos quais a Reitoria da Universidade do Porto o convida para esta exposição, porque há um encaminhamento e há uma ligação institucional entre o seu trabalho e a Universidade do Porto. Habitat foi produzido em conjunto com um grupo de bailarinos da Alemanha que, com o artista, pensaram um trabalho multidimensional. Ele não só produziu as estruturas de madeira, como também depois, nessas estruturas de madeira, acontecia uma espécie de site pacífico, bailado, que agora acontece, conseguimos ver em loop dentro das estruturas. Aqui nesta exposição temos apenas um dos elementos e algumas fotografias que assinalam esse trabalho de Habitat, que nós, em 2019, expusemos em pleno na Zette Gallery, circunstância que não acontecia há 10 anos. Esta é também, então, uma evidência da forma como o artista avança para a multimédia, o que veio a ser depois o seu projeto de doutoramento, que era precisamente estabelecer as relações, a estudar as relações possíveis entre a escultura e os novos caminhos não só da performance, mas também do audiovisual.